Oi gente, boa noite. Só esperar mais um pouquinho para o pessoal ir entrando. Vou fixar o comentário aqui, para todo mundo saber do que a gente está falando. Não estou conseguindo fixar, mas vocês vão entendendo aí quem for chegando. Muito bem gente, então vamos começar, já que ficará salva, então mais pessoas vão ter acesso. Eu sou Julia Antunes, sou fisioterapeuta pélvica. Hoje estaria com a doutora Kézia Vilamil, mas infelizmente ela não pôde estar conosco. Então, vamos falar sobre laceração, como evitar, quais são as melhores estratégias de evitar uma laceração no parto. E aí, se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários que a gente vai responder vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, o que é uma laceração? Laceração é um machucado que acontece na vagina, nos tecidos da pelve, pode acontecer no ânus também. Um machucado natural que acontece quando o bebê está passando pelo seu trajeto. E aí, a gente tem quatro graus de laceração. O grau 1 é quando esse machucado acomete somente pele, mucosa. Então, assim ó, pele, mucosa. Não acomete musculatura. Então, laceração de grau 1 é um machucadinho muito tranquilo, muito superficial. Ele até pode ser extenso, machucar bastante, mas de profundidade é pouca. Porque é só pele ou mucosa, sem pegar musculatura. Então, aqui ó, aqui tá minha pelve e aqui do lado de fora, deixa eu pegar, a vulva. Então, a laceração de grau 1 é como se machucasse aqui ó, pele e mucosa. Muito tranquilo. Laceração de grau 2 é quando tem um machucado na pele, na mucosa e também na musculatura da vagina. Então, é uma laceração um pouquinho mais profunda, mas a gente fala que tá tudo bem com essa laceração, porque ela vai acometer musculatura da vagina, que é o caminho que o bebê vai passar. Então, naquele caminho que ele passou, se ele machucar aquele caminho, não é bom. Claro que não é bom. Depois vai dar pontinho, né? Mas, é uma área que o bebê passou. Então, assim, por onde ele passou, ele machucou só ali, naquele caminho. Laceração de grau 3. A gente acomete a pele, a mucosa, a vagina. E aí, essa laceração vai descendo em direção ao ânus. E essa laceração de grau 3, ela tem três subtipos. 3A é quando a gente acomete menos de 50% daqui. 3B, quando chega mais 50%. E 3C, quando chega aqui no ânus. Então, laceração de grau 3 é quando machuca pele, mucosa, musculatura vaginal e músculo do centro do períneo. Essa laceração já é mais grave. A gente não gosta de quando ela acontece, ela é muito agressiva para a mulher. Por quê? Vai estar no centro da pelve. Quando você senta, você senta em cima ali daquele lugar. O peso das vísceras estão ali, né? Quando a gente olha o assoalho por baixo. Onde está a metade do assoalho? Está justamente aqui. Então, se a gente tem um machucado aqui, é muito desconfortável para a mulher. Tanto para a estrutura dela, quanto para fazer força, para fazer cocô, fazer o xixi. Pode ter alguma sensação de repuxar mais importante nesse centro desse períneo. Então, a laceração de grau 3 a gente acha muito perigosa. E laceração de grau 4, que é quando rasga tudo que a gente tem. Pele, mucosa, musculatura da vagina ou esse meio aqui entre vaginianos e chega a rasgar também a mucosa anal. Então, o grau 4 é o pior grau que tem para uma laceração. E quando a gente fala de episiotomia, a gente considera uma laceração de grau 2. Episiotomia é um corte que o médico vai fazer. Ele está lá assistindo ao parto, está vendo a cabecinha do bebê. E aí, na vagina, ele diagnostica que esse bebê não está saindo. Enfim, cada um com sua prática clínica. Mas aí, a episiotomia é quando o médico vem com uma tesoura e corta a musculatura da vagina e pele mucosa também. A gente prefere que seja natural, que o bebê que faça o movimento dele. A gente não pode falar assim, ah, esse bebê vai rasgar, não vai rasgar, vai ser grau 1, grau 2, grau 3. A gente deixa o bebê fazer e aí a gente vai fazer ações preventivas para evitar machucar. Então, vamos lá. Primeira coisa, melhor nível de evidência científica para prevenir uma laceração, o que que é? É a massagem perineal. Massagem perineal é uma técnica que a gente faz na musculatura da vagina para promover um alongamento dela, para evitar essas lacerações mais severas, as graus 3 e 4, evitar a episiotomia, evitar uma expulsão muito prolongada. Tem um artigo que ele, inclusive, achou bons resultados de ápiga do bebê nos minutos 1 e 5. Então, as mulheres que fizeram massagem perineal, os bebês tiveram melhores ápigas, que é uma notinha que o bebê recebe quando nasce, porque ele tem que ter reflexo, tem que ter reação, ele tem que chorar, então é um conjunto de ações que o bebê faz que tem que receber uma nota boa. Menos dor perineal no pós-parto, então aquela mulher que preparou sua musculatura no pós-parto para recuperar, ela recupera com menos dor, menos chance de incontinência fecal, porque a gente vai preservar mais a musculatura através dessa massagem. E aí, como é que ela funciona? Ela é recomendada a ser iniciada a partir da 34ª semana gestacional, duas vezes na semana seria muito bom, mas se não der para fazer duas vezes na semana, pelo menos uma vez na semana. E aí, como é que a gente faz? Então, minha vulva aqui de silicone, dedo, pode ser, é mais fácil quando a parceria faz na mulher do que ela se automassagear. Se ela for se automassagear, ela vai usar o polegar. Se for a parceria, o polegar. Os homens têm os dedos mais grossos, então normalmente o homem usa um dedo só, e as mulheres usam dois. Então, eu como sou mais, eu sou bem pequenininha, eu uso dois dedos para fazer a massagem periquinha. No meu caso, eu uso luva, mas se você tiver com a sua parceria e for tranquilo para vocês, vocês vão, podem lavar só a mão, né, sempre lavar a mão, ou então usar a luva mesmo. Passar lubrificante ou óleo de coco nesse dedo, e aí, os dedos, deixa eu fazer assim, ó, que talvez seja mais comum um parceiro homem fazer a massagem em casa. Então, um dedo, o dedo vai ficar sempre esticado, ele não vai dobrar, porque se dobrar incomoda. Então, o dedo sempre esticado, e pode introduzir completamente no canal vaginal sem medo. Não vai chegar lá no bebê, porque até chegar no bebê tem muitos centímetros. Tem colo do útero, tem líquido, então não preocupa, não fica com medo que vou encostar no bebê, vou furar a bolsa, vou furar nada. Não preocupa, pode enfiar o dedo todo e ele, ó, esticadão. E aí, não tem uma regra, ó, tem de ser assim. Como eu trabalho? A gente imagina a vagina como se fosse um relógio. E aí, olha só, aqui pra cima, a vagina se alonga super pouco, porque já tem esse ossinho aqui, então o alongamento pra cima é menor do que o alongamento pra baixo. E onde são as lacerações mais perigosas? São aqui pra baixo. Então, a gente precisa trabalhar muito a metade inferior da vagina, e a metade superior não tem essa necessidade toda. Então, pensando num relógio, 12, 6, 3, 9, a gente vai alongar a vagina de 3 pra 9, passando por baixo. Eu trabalho da seguinte forma, eu faço de 3 pra 6, de 9 pra 6, e depois eu fico entre 5 e 7, porque como essa parte de baixo é muito importante, eu preciso reforçar esse alongamento daqui. E aí, eu faço tipo série de academia, 3 séries de 10 repetições em cada parede, pra ficar mais organizado pra quem for fazer em casa também. Ela é super rapidinha, gasta assim 5, 8 minutos no máximo. Então, é um cuidado que você vai ter com o seu perinho muito importante, porque o melhor nível de evidência é a massagem perineal, pra preservar o assoalho perigo. Então, a gente vai fazer daqui pra cá, daqui pra cá, e depois vai ficar aqui. Deixa eu fazer na minha vulva de slipó. Então, lubrifiquei meu dedo com lubrificante ou óleo de coco, introduzo completamente, e aí o movimento vai ser de pressão pra baixo, ó. Pressiono uma parede e desço, pressiono e desço, pressiono e desço. Depois eu faço a outra parede, pressiono e desço, pressiono e desço, e depois vão ficar aqui entre 5 e 7, 5 e 7. A musculatura, pensem só, gente, você, sabe que agora que tá tendo a Olimpíada, vocês tão vendo, sabe quando as ginastas fazem aquela abertura, que um pé fica cá, o outro fica cá, e ela tá no meio, que ela faz a abertura mesmo? A gente nunca fez uma abertura daquela. Do nada, a gente vai pegar e fazer uma abertura dessa. Qual que é a chance de machucar? Muita. Muita chance de machucar, porque a gente não treinou. Agora, se você fica durante 6 semanas, alongando, preparando sua musculatura pra fazer esse movimento, vai treinando esse alongar, a chance de machucar, dali 6 semanas de treinamento, é muito menor. Então, a gente usa esse raciocínio também pra musculatura de assoalio pélvico, porque o tipo de fibra de assoalio pélvico é o mesmo tipo de fibra do nosso sistema músculo esquelético, que é nosso esqueleto, que é os músculos do esqueleto. Então, se pra eu fazer uma abertura, eu vou alongando, vou me preparando, e dali 6 semanas, a chance de machucar é muito menor, mesma coisa vale pra assoalio pélvico. Então, por isso que é interessante a gente começar com 34 semanas, como bebês normalmente nascem de 39 a 41 semanas, ou de 37 a 42, a gente vai ter muito tempo pra trabalhar de forma progressiva o alongar dessas musculaturas. Ela é uma massagem um pouco incômoda, não é assim, ilesa de sensação, você vai sentir um pouquinho de pressão, principalmente quando a gente passa aqui embaixo, que logo abaixo aqui, vai estar o reto. Então, se você estiver com o intestino cheio, às vezes pode te incomodar fazer essa massagem. E outra coisa, com o tempo, com a semana, vocês vão notando que vai ficando mais tranquilo. O primeiro dia que a gente faz a massagem perenal é um pouquinho estressante. Depois, mesma coisa de alongamento, botar a mão lá no chão. Primeiro dia que você vai colocar a mão no chão, o seu joelho está dobrando, tem que estar doendo, tem que estar em tudo. Se você faz toda semana, durante seis semanas, um dia você consegue colocar a mão lá embaixo. Então, a melhor forma da gente evitar uma laceração no parto é através da massagem perenal a partir de 34 semanas. Outra estratégia, e essa massagem perenal, gente, a gente pode, qualquer pessoa pode fazer. É legal passar por um fisioterapeuta pêlífico pra você ver como é que é mesmo, mas sua parceria, ou você mesma pode fazer. Se você mesma for fazer, você vai, sentar na cama é um pouquinho difícil. É mais tranquilo fazer quando você coloca o pé em cima do vaso ou está sentada no vaso. Você vai introduzir o seu polegar e vai fazer de um lado e depois troca o polegar e faz o outro lado. Agora, outra estratégia pra gente evitar também uma laceração, é através do uso do epinô. O que que ele é? É esse aparelho aqui que simula a cabeça do bebê. Só que o epinô, gente, a gente vai fazer somente com supervisão de profissional. Na literatura, a gente não acha bons artigos de epinô porque a pessoa fez em casa sozinha ou então a parceria que fez nela sem cuidado nenhum, tem toda uma estratégia. quando eu estou com uma paciente fazendo o epinô, eu percebo a reação da musculatura dela. Então, às vezes, eu estou lá segurando e aí eu percebo que a musculatura dela reagiu e ela fala assim, não, pode continuar. Aí eu falo, não, não vou continuar porque seu músculo respondeu. Agora, às vezes, o músculo não respondeu e ela fala, ai, para. Aí eu falo, vamos tentar mais um pouquinho. Então, o que é que ele é? Ele é super simples e a gente coloca um preservativo e eu trabalho da seguinte forma. A partir de 34 semanas, junto com a massagem pineal, eu começo a fazer o alongamento com o epinô de forma estática, ou seja, o epinô parado. A mulher só vai sentir o alongamento no canal vaginal, mas sem fazer movimento nenhum. E a partir de 37 semanas, que bebê pode nascer, aí a gente vai trabalhar a expulsão, que eu vou falar aqui com vocês. Bom, então, a partir de 34 semanas, eu posiciono o epinô de duas maneiras. Uma simulando a cabecinha do bebê coroada. Então, é como... Deixa eu pegar meu bebê e minha pélvica. Então, a cabecinha do bebê assim, ó. E outra posição é quando o bebê está no canal vaginal ainda, não está coroado. Então, eu coloco o epinô nessas duas posições, porque são sensações bem diferentes. Quando o bebê ou o epinô estão na posição do coroado, vocês vão sentir um alongamento. Um alongar que pode ser um pouquinho incômodo, pode ser um pouquinho ardido, mas com o tempo, a musculatura vai se adequando e vai ficando menos chato. E o balão ou o bebê na posição mais interna no canal vaginal, a sensação vai ser de pressão, de algo pressionando as paredes. Então, são sensações bem diferentes que vão impactar na hora do parto. Porque imagina só, você está lá contra a gente, você não sabe que horas que esse menino vai nascer. Aí, você tem a sensação da pressão, mas você fala, ó, está no meu canal vaginal. Então, você já vai se organizando porque daqui a pouquinho vai coroar. E quando começa a sentir o alongar do coroar, aí a mulher já tem que se organizar novamente para ficar tranquila para o bebê nascer. Então, é legal. Vamos lá, vamos voltar aqui no epinô. Epinô, a gente coloca, então, eu coloco nessas duas posições, então, simulando a cabecinha do bebê coroada e a sensação dentro do canal vaginal. E a gente vai insuflando de acordo com o limite da paciente e da musculatura dela. Esse balãozinho aqui, ó, aqui vai estar mais ou menos uns 7 centímetros de diâmetro. A cabecinha do bebê, sim, isso aqui é a circunferência, isso aqui é o diâmetro. Então, o diâmetro da cabecinha do bebê vai ter mais ou menos de 11 a 13 centímetros. precisamos fazer esse epinô 11 a 13? Precisar não precisa, seria bom, seria ótimo, porque aí fica uma sensação muito parecida. Mas, cada corpo é um, então, a gente vai respeitar cada corpo da resposta que ele tiver. Tem paciente que a gente consegue fazer 5 centímetros de diâmetro, tem paciente que consegue fazer 11, a maioria faz 8. Então, cada corpo a gente trabalha de uma forma, cada corpo responde de uma forma e a gente não vai ficar pressionando isso para aumentar de mais um diâmetro. E aí, com as semanas, com a evolução, a gente consegue insuflar cada vez mais e vai ficando mais similar ao tamanho da cabeça do bebê e a mulher vai ficando mais segura porque ela vai percebendo aquela sensação. Então, o que vocês acham? Vocês acham que realmente, nossa, se eu for para um lugar que eu já sei como é que é, o que é que eu vou sentir, eu vou estar mais segura ou chegar lá de paraquedas total, não sei o que eu estou sentindo, de repente o trem está alongando, o trem está ardeiro, meu Deus, o que está acontecendo? Então, você vai ficar mais tranquila, mais calma com essa sensação que você já vivenciou. Então, aplicado de forma correta, de forma profissional, com um fisioterapeuta pélvico, o Epinol vai dar muita segurança para a mulher e controle muscular porque lá no consultório, quando a gente está fazendo o treinamento com a Epinol e a mulher sente alongar, a vontade é de fechar. Para os homens terem uma noção, quem já foi ao dentista e usou aquele negócio que, olha só, que, para colocar o aparelho ou tratar alguma cara ou algum canal, quando aquele negócio é assim, a vontade que a gente tem é, ai, fechar a boca porque está alongando demais, essa é a sensação que a mulher tem quando o bebê está lá. Mas se ela fechar, o bebê vai ter menos espaço para sair, então mais chance de machucar. E ai, quando a gente vai treinando esse Epinol, aumentando o diâmetro dele, a mulher vai entendendo qual é a resposta muscular que ela tem de fazer, qual o controle muscular que ela tem de ter para evitar machucar, deixando a musculatura ficar mais relaxada. e ai, a partir de 37 semanas que a gente, que bebê já pode nascer, então a gente pode vivenciar o movimento de expulsão, que é organizar os movimentos da respiração, do abdômen e da musculatura vaginal para tirar o balão lá de dentro e ir para fora. No consultório, com o fisioterapeuta pélvico, como é que a gente vivencia essa expulsão? Se a gente faz uma expulsão muito rápida, a musculatura não adapta aquele tamanho que está lá e maior chance de lacerar. Quando a gente faz uma expulsão controlada, a chance de lacerar diminui. Querem ver? Olha só. Eu vou fazer primeiro, vocês vão observar o meu indicador e o meu polega. Eu vou fazer uma expulsão gentil. Eu não vou forçar a minha mão, ela vai responder ao estímulo que eu vou dar. Então, aqui é a entrada da página. Vou fazer uma expulsão gentil. Eu vou expulsando, deixando o meu músculo alongar, o músculo alonga, o bebê nasceu, ó. Meu dedo estava assim, ele fez assim e minha unha voltou a aparecer depois que saiu. Ó. Minha unha está aparecendo no indicador, minha unha sumiu, minha unha voltou a aparecer. Agora, quando eu faço uma expulsão muito rápida, olha o que acontece. minha mão tem que abrir para o balão passar. Ele não é suave. Então, vivenciar essa expulsão antes de parir também ajuda a evitar uma laceração. Porque você vai controlando o movimento, você vai percebendo onde que está o bebê nesse canal vaginal e você vai policiando a força que você vai usar evitando sobrecarregar sua musculatura. Muito bem. Então, falamos de massagem perineal, falamos de epinô. E a gente faz isso previamente. Precisa ser durante a gestação. Porque lá na hora do parto a gente não vai ter esses benefícios. Agora, coisas que a gente pode fazer no parto. Primeiro, compressa morna no perine. O que que é? Aguinha morna. Então, banheira ou então uma toalhinha morninha, colocando água morninha assim, na vulva. Por quê? A gente não sabe para a gente comer a carne. A gente tem que descongelar a carne. Então, a gente precisa de uma musculatura mais aquecida para ela ficar macia, alongar o bebê para poder passar e dar tudo certo. Então, compressa morna é ótimo para deixar a musculatura mais maleável para adaptar na cabecinha do bebê. Outra coisa. Então, massagem, epinô, compressa morna. Outra coisa. Ambiência. O que que é isso? Imagine só. Você está na sua casa, só que está lotada, está tendo uma festa. Aí, dá aquela dor de barriga. Aí, você chega no banheiro. Então, está com o barulho da música, tem gente batendo na porta, ô, Julia, sai, eu quero fazer, eu quero entrar, eu quero entrar. O seu cocô está lá, eu só, meu Deus do céu. Não, não, que barulheira, eu fico nervosa, aí, de repente, alguém abre a porta do banheiro e fala, você está fazendo cocô? Vai, faz cocô, faz cocô, faz cocô. Gente, não vou fazer cocô, de jeito nenhum. a situação e põe no parto. Você está num lugar super barulhento, com as pessoas conversando, com gente te distraindo, falando demais de sua cabeça. Como é que nasce, bebê? Você fica super tensa, meu Deus, ai, confusão, esse povo, ai, nossa, financeira. E aí, a musculatura fica tensa, você fica toda tensa. Musculatura de assoalho pélvico responde, muito parecido com o nosso ombro. Quando você está ansiosa, nervosa, tensa, vai contraindo aqui, assoalho pélvico também vai contraindo. Então, se o ambiente não está favorável, sua musculatura também não vai responder legal. Ela vai ficar mais tensa, senão vai conseguir relaxar também, e ai, a chance de lacerar é maior. Então, no ambiente de parto, o ideal é que você se sinta acolhida. Se pra você, estar acolhida, é gente falando, é gente conversando, é tocando uma música animada, um axé, ótimo. Tocando rock, beleza. Pra você sentir acolhida e tranquila, é estar num ambiente escurinho, uma música instrumental, você em silêncio, escutando seu corpo, é a melhor forma de ser acolhida? Então, vai nessa. Você tem que sentir relaxada, acolhida, sem sentir que algo vai te atrapalhar, te desestabilizar. Então, as pessoas que estão com você no parto, são muito importantes. É interessante vocês fazerem um plano de parto, o que que é isso? Colocar suas vontades numa folha, e falar assim, ó, no meu parto, eu quero que esteja a minha parceria, minha médica, minha enfermeira, minha doula, a minha mãe, e eu quero silêncio absoluto. eu quero que toque só maris amante, eu quero que toque axé. Então, você tem que sentir bem. Quanto mais acolhida você estiver, mais segura você vai estar, pra poder parir. Outra questão, a posição das pernas, o que que é isso? No meu Instagram, depois vocês podem olhar, recentemente eu postei um vídeo sobre, Belvin, pra vocês verem mais, mas eu vou mostrar aqui também. Olha só, quem tiver aí em casa, pode fazer sentada, pode fazer em pé, em pé percebe melhor, mas pode fazer sentada também. Mantenha os pés paralelos, os pés retinhos, e perceba, o bumbum, glúteos. Ah, e agora, vocês vão juntar um calcanhar no outro. Ó, eu fiz aqui, ó, aqui ó, eu tô sentada, né? Vou juntar meu calcanhar no outro. Aqui ó, até levantei. O que acontece? Nosso bumbum fecha. Agora eu volto o pé paralelo, e coloco o calcanhar pra fora. Ó, eu até desci um pouquinho, ó. Quando eu coloco o calcanhar pra fora, vocês sentem que a pélvia abre? Então, uma forma também da gente evitar lacerar, é o posicionamento dos pés. Quando a gente tá com os calcanhares unidos, a pélvia faz isso aqui, ó. Ela fecha. Então, o espaço pro bebê passar, fica menorzinho. Claro que, o bebê passa, o bebê passa. Só que fica um pouquinho mais apertado, ele tem que fazer mais forcinha pra nascer, maior chance de lacerar. E quando eu coloco o calcanhar, pra fora, ó, ó o tanto que a pélvia abre. Ah, os ossos ficam reposicionados, e as musculaturas acompanham os ossos. Então, o músculo é colocado numa posição melhor, pro bebê poder passar. Então, aqui, ó, quando o pé tá juntinho, mais difícil. Quando o calcanhar tá afastado, abre. Então, os músculos do astuário pélvico se alongam melhor pra o bebê poder passar. Então, trabalhar a mobilidade da pélvica, também na gestação, é importante. eu esqueci desse. Então, mobilidade, massagem perineal e epinol. Na gestação, são coisas que você fazendo, seu corpo se adapta melhor. E naquela situação de estresse, né, que é o parto, que é uma novidade pro corpo, são musculaturas, seu corpo consegue se organizar melhor. Como evitar também uma laceração? Concentração. Percepção do corpo. Então, durante a gestação, é interessante a mulher sentir seu corpo, conhecer seu astuário pélvico, fazer respirações pra acalmar, perceber como o corpo dela reage a determinadas situações, né. Então, tá lá na expulsão, ela começa a concentrar, respira profundo, solta o corpo, a musculatura acompanha. Ter essa conexão consigo, também vai impactar positivamente lá no parto. Quanto mais amiga de si, melhor pra você no parto. Também temos hipnobirthing, que é uma técnica de hipnose, mas você não fica perdida, é uma situação de extrema concentração. E através de visualização, afirmações, respiração, meditação, você organiza seu corpo e no momento do parto, nessas situações que você precisa estar concentrada, você organizando seu corpo, você consegue ter uma resposta melhor. Então, igual eu disse anteriormente, se eu tenho seu contraio, se eu estou relaxada e concentrada, eu faço a minha melhor ação muscular. Então, a hipnose no parto é muito interessante, tem resultados muito legais, tem mulher que fala até que nem sente dor, porque ela ressignifica aquela sensação, porque é o bebê dela nascendo, então não é uma dor dolorida, uma dor que seu filho está chegando, você explica para o seu corpo que está tudo bem, então o seu corpo não fica tão estressado. Então, a hipnose no parto é muito legal. Então, falamos de hipnose, massagem perineal, mobilidade pélvica, epinô, concentração, respiração, posicionamento dos pés no parto e também posição de parto. O que a gente observa, né? Quanto mais verticalizada, melhor para a mulher, melhor para o corpo expulsar, mesma coisa de quando a gente vai no banheiro, está com dor de barriga. Vou ter uma dor de barriga deitada na cama, quero ficar sentada e às vezes até encurvadinha. E aí, quando a gente tem uma expulsão deitada na cama, isso não é legal para ele, porque vai estar, a cama vai estar pressionando o sacro, o bebê para ele nascer, ele precisa empurrar o sacro para baixo para nascer, só que se eu estiver na cama, meu sacro está preso, então maior chance de lacerar, porque o corpo não se organiza para fazer isso aqui e o bebê tem que sair espremidinho nesse espaço. Quando a mulher está verticalizada, então nada está segurando a pélvica dela, o sacro consegue fazer a movimentação e aí a musculatura responde melhor. Então as posições que menos machucam as falhopélvicas são aquelas que a pélvica da mulher está livre, que são quatro apoios, que ela pode estar na banheira ou pode estar na cama, em pé, em pé eu tenho feito com as minhas pacientes e a resposta delas no parto está sendo assim, lindo, 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 em pé está sendo muito legal, e aí uma posição que é deitada, só que não travando o sacro, é deitada de lado. Quando ela está deitada de lado, o sacro consegue fazer isso e esse osso daqui também consegue abrir. Então essas são as posições que menos machucam o assoalho pélvico. Agora, uma posição que costuma machucar bastante o assoalho pélvico, claro, não é regra, mas onde a gente vai mais ver machucados é no banquinho, né, tirando a posição deitada, né, o banquinho parece ser super legal, só que quando senta no banquinho, ele gera um vácuo, uma pressão muito grande no perinho e aí acumula a pressão do bebê, a contração no perinho, então fica muita pressão lá e como o canal fica muito reto, o bebê desce mais rápido, descendo mais rápido a musculatura não dá tempo de acomodar bonitinha na cabeça do bebê, ela faz mais rápido. Então o banquinho costuma machucar mais, a mulher precisa ter mais controle então quem tiver a oportunidade de com fisioterapeuta pélvico treinar a expulsão no banquinho, excelente, porque a força aplicada é totalmente diferente, é uma força mais controlada, justamente para dar tempo da musculatura adaptar. Então a posição da mãe também vai interferir no quesito laceração. Agora, tem umas coisas que a gente não pode controlar, assim, essa pode, é só não ficar comendo por dois durante a gestação, é o peso do bebê. Bebês maiores de 3,5 kg batendo 4 kg, sim, são bebês maiores e mais chance de lacerar, mas nada impede de um bebezinho de 2,5 kg de não machucar a mãe, pode acontecer também, mas quanto maior o bebê, maior chance de lacerar. Analgesia, ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. Tem mulher que tá tão tensa, tá com tanta dor, tá tão travada, que quando toma analgesia, ela relaxa tanto, que a musculatura dela, ó, responde, super bem. Então tem mulher que a analgesia é super legal, porque ela relaxa e o músculo dela também fica relaxado. Agora, tem mulher que a dose da analgesia é forte e ela não percebe sua musculatura. Então ela aplica a força errada, ela aplica a quantidade de força errada e aí tem mais chance de lacerar. Então a analgesia é só na hora. Tem gente que responde bem, tem gente que responde mal. Parto instrumentalizado também tem chance de lacerar. O que é instrumentalizado? Fósseis e vácuo. Pode acontecer, vácuo estratum. Pode acontecer de machucar assoalho, o que mais que a gente tem? Então, não é mulher melhor, as compressas morninhas no perinho, muito bom também e, opa, a live deu uma pausada aqui e, é, autoconhecimento, né? Quanto mais a mulher tiver experimentado, estudado durante a gestação, se puder ter passado por uma fisioterapia pélvica excelente pra ela entender melhor mais como é que funciona a musculatura pélvica dela e, é, estudar, gente. Tem que conhecer, não dá pra chegar no parto assim, cheguei. Tem que saber tudo que acontece mesmo, opa, pra rojinho. Quais são as etapas, depois disso acontece aquilo outro, aqui eu vou ter a sensação assim, no outro momento a outra sensação, porque quanto mais informação você tiver, mais segura você vai ficar. Muitas pacientes falam assim comigo, Júlia, quando o bebê tava coroando, na hora eu lembrei do epnô e falei assim, ó, vai incomodar, mas vai passar. E aí, o parto flui. Então, não é uma ação ou outra, quanto mais ações você poder tomar, melhor, pra evitar uma laceração. Massagem, mobilidade pélvica, epnô, autoconhecimento etanusculatura pélvica, a ambiência, o peso do bebê, analgesia, posição da mãe, instrumentalização no parto ou não. Então, são muitas estratégias que a gente pode usar pra preservar o períneo. pessoal, deixe-me ver se tem alguma pergunta aqui. Opa! Quem não perguntou, quiser perguntar, pode perguntar. É... E quem tiver dúvidas, pode escrever lá no post, que a gente vai salvar a live, que a gente responde aí a essas dúvidas. não, sem perguntinhas. Então, tá, pessoal, muito obrigada. Qualquer coisa, estamos aí. E tentem se informar ao máximo sobre parto, sobre preparo pro parto, pra vocês irem mais seguras pro parto de vocês e bons nascimentos. Beijinho! Marina chegou assim, na hora que eu desligar. É a massagem periniel. Eu tenho um post lá no meu Instagram, deixa eu botar aqui no Instagram, só um minutinho. Eu tenho um post nós vamos salvar a live, vamos. Eu tenho um post falando mais detalhadinho da massagem periniel, mas pra você, pra você não ficar sem resposta, é a massagem periniel, preferencialmente, alguém fazer pra você, porque é mais fácil, porque você se automassagear com o polegar. E aí essa pessoa vai usar ou luva, ou se for sua parceria super íntima, pode só lavar a mão, passa lubrificante, óleo de coco ou óleo de coco, introduz o dedo completamente no canal vaginal e o dedo retinho, nada de dobrar assim, porque assim vai machucar, o dedo retinho. E imaginando um relógio, a gente vai fazer de três horas pra seis, então do lado pra baixo, de nove pra seis e entre cinco e sete, que é a parte inferior da vagina. E aí o ideal é fazer duas vezes na semana, pelo menos uma vez na semana, a partir de trinta e quatro semanas, e aí faço tipo série de academia, três séries de dez repetições em cada posição dessas. não consigo fazer a massagem perineal, às vezes eu vou fazer na bola de pilates. Esse é uma grande discussão, assim, muita dúvida. Por que pilates não vai impactar lá no assoalho pélvico pra essa situação de alongamento? Por que? Você pode rebolar o tanto que for, pode alongar a perna, pode fazer borboleta, blá blá blá. Se você não introduz o dedo dentro do canal vaginal, você não vai atuar na musculatura da vagina, diretamente. Claro, alongamento borboleta, alongamento cócras, vai atuar de forma indireta no assoalho pélvico. Agora, ali, tem que introduzir o dedo mesmo. Vamos supor, você não tem uma parceria que possa fazer pra você, ou a automassagem realmente é muito difícil. Eu até postei no meu story hoje, tubete. Sabe tubete de festa que coloca lembrancinha dentro? Tipo tubo de ensaio. Você pode comprar um tubete desse, coloca o tubete e com o tubete você faz. Então, fica fácil de você se automassagear se sua parceria não puder fazer por você. Então, esse tubete de festa, tipo tubinho de ensaio, é super legal. Passa lubrificante, lava, né? Passa um alquim, passa lubrificante ou óleo de coco e introduz. Então, pilates vai ser ótimo pro seu corpo, sua mobilidade pélvica. Tá. Mas, pra músculo de vagina, tente ser fisioterapeuta pélvico com luva. Introduz o dedo lá dentro e trabalha na vagina mesmo. só o pilates não vai te preparar pro plato. Quando fazer essa massagem? A partir de 34 semanas, umas duas vezes na semana. Pelo menos uma. De nada Marina, de nada Karine. É... O que mais, gente? Aproveita. Eu gosto quando tem dúvida. Vamos conversar. Já tava com 38. Minha filha, faz massagem perenial duas, três vezes por semana que você não vai perder tempo. O corpo vai responder. A gente faz um intensivão antes, dá tudo certo. Qual posição, sem ser o banquinho, seria melhor pra ajudar na expulsão? Ó, tá sendo sucesso nas minhas pacientes. Expulsão em pé, mas também de quatro apoios, deitado do lado esquerdo, cócoras também é legal. Essas são posições que ajudam, evitam, tem menos lacerações agressivas ao perinho quando a mulher tá nessas posições. Então, em pé tá sendo sucesso, quatro apoios, deitado do lado esquerdo, cócoras também é legal. Dá su... Aí, ó, Rosélia. Super dá tempo de fazer, minha filha. Vai fazendo aí. Três vezes por semana, se joga, vai fazendo, que antes, um pouquinho do que nada. Né? Pensa. Igual eu falei no comecinho, quando eu comecei a falar da massagem. Uma ginasta vai lá, não aqueceu e faz uma abertura. Vai machucar. A ginasta não, né, gente? Vamos falar, nossa. A gente não aqueceu e vai fazer uma abertura. A gente vai machucar? Agora, se eu fico ali duas semaninhas, fazendo alongamento três vezes na semana, quando eu fizer a minha abertura, eu... menor chance antes de machucar. Então, antes um pouquinho do que nada. Pode fazer. Nunca é tarde pra tomar essas... essas iniciativas. De nada só. Antes de 34 semanas, devemos nos preparar de alguma maneira. Estou no início. Sete semanas. Ai, que linda! Super deve. Por que super deve? O nosso assoalho pélvico, por baixo, a gente só tem músculo, a gente não tem osso. Então, toda sobrecarga que a gestação impõe aqui na pélvica vai atingir assoalho pélvico. Então, inclusive, sete semanas é excelente, porque você não tá pesadinha, né? Seu bebezinho tá desde a maizinha, não tem placenta, não tem líquido, não tem peso nenhum. Então, quanto menos peso tiver nesse assoalho pélvico, melhor pra ele, pra gente ir acompanhando a gestação. São exercícios de... Primeiro, a gente precisa ver como é que você tá, fazer palpação, né? No canal vaginal mesmo, e ver como que tá sua musculatura. Se você tem boa força, bom controle, boa coordenação, boa resistência, e o que a gente precisar melhorar, a gente vai melhorar. Então, vamos supor, sua força tá baixa e o seu controle de relaxamento não é legal. Então, a gente vai trabalhando pra melhorar a força, melhorar o controle de relaxamento, pra você saber usar a sua musculatura. Quando a mulher vai acompanhando sua musculatura ao longo da gestação, o controle muscular dela fica excelente. E pro parto é o que a gente quer. A gente quer uma pessoa com controle muscular pra fazer o movimento de expulsão do bebê. Então, até 34 semanas, a gente trabalha nos componentes da musculatura de assoal e o pevo. Controle, coordenação, tônus, força, resistência. A gente alinha tudo isso e aí, a partir de 34 semanas, a gente começa a fazer esse preparo pro parto, melhorar a flexibilidade da musculatura, vivenciar a expulsão e quanto mais informação você tem sobre sua musculatura, melhor pra você. LUP. Qual alongamento? Cheguei agora, tô com 39 semanas. É a massagem perineal. Deixa eu botar aqui de novo meu Instagram. Eu tenho um vídeo mais completo sobre essa massagem perineal. Tá, tá, não tá muito longe, não deve ter uns, máximo dois meses que eu postei. A massagem perineal, ela promove uma melhor flexibilidade dos músculos da vagina pra evitar com que seu bebê machuque muito, né, que são as lacerações, na hora do parto. Então, é uma massagem que a gente faz pra melhorar a flexibilidade da vagina pra quando o bebê nascer ela conseguir se alongar bonitinha. É uma massagem que preferencialmente começar com 34 semanas, mas você já tá com 39, então o ideal é que você faça assim, três vezes na semana pra gente correr a prazo do tempo, pra você ter benefícios com essa massagem. Você pode tentar se auto-massagear, mas é um pouquinho difícil, você faz com o polegar, o ideal é uma pessoa fazer pra você, fisioterapeuta, sua parceria em casa, e nesse vídeo que eu postei lá da massagem perineal, eu vou, eu vou até colocar também no meu story esse vídeo de novo, que aí fica mais fácil, tá? Quando a gente finalizar a live, eu vou lá no meu Instagram e ponho esse vídeo da massagem, que aí você vai ver direitinho como é que é, tá bom? Esse aplicativo, o Karine Kigil, que você botou aí, ele ajuda, porque fisioterapeuta pélvico, gente, a gente precisa palpar na musculatura, porque olha só, bíceps, eu faço assim, eu tô vendo que eu tô contraindo o bíceps, assoalho pélvico, se eu não coloco minha mão dentro, eu não sei o que você tá fazendo, sabe? Então assim, esses aplicativos, esses cursos online de treino de assoalho pélvico, são difíceis, porque você pode, 30% das mulheres não sabem fazer contração de assoalho pélvico, então você pode estar fazendo um exercício achando que você tá arrasando e na verdade você tá fazendo expulsão em vez de contração, ou então você não percebe a contração correta, ou seu músculo não relaxa por completo, então nada substitui o profissional físico mesmo. Depois que você passou pela consulta com o profissional e avaliou como é que tá a sua musculatura, o que é que você precisa, e aí sim, aí ok, pode usar um aplicativo, porque aí você sabe se sua contração tá certa ou tá errada, se seu relaxamento tá certo ou tá errado, como é que tá seu tônus muscular, então eu falo que é até perigoso, porque tem gente que piora a situação. Tem mulher que não tem disfunção sexual, aí começa a fazer exercício de aplicativo ou de internet e começa a ter dor na relação sexual, porque a musculatura não tá sendo trabalhada de forma correta. Então primeiro tenta passar para um profissional para depois usar esse tipo de recurso. Só confirmando, as melhores posições no momento da expulsão, em pé, cócoras, lateral esquerda, quatro apoios. Quatro apoios também é bem legal. Se você tiver força nas pernas, minha filha, fica em pé. Vai ser bom demais. Você vai rir. Todas as mulheres no consultório, quando a gente experimenta expulsar o epinô, deitada, de lado, de quatro, em pé e no banquinho. Eu faço essa ordem. Aí, deitada, ok. Aí de lado já melhoram. Aí de quatro apoios melhoram. Quando fazem em pé, eu falo, fácil, fácil, muito bom. E no banquinho, dá uma assustada. Então, em pé é bem legal. Se você tiver força nas pernas, se a sua equipe estiver te segurando bem, pode ir. Tranquila. Ah, eu vou deixar... Deixa eu ver. O da massagem, que é legal. E do posicionamento dos pés. Eu vou deixar esses dois vídeos nos meus stories da massagem perineal e do posicionamento dos pés, que vão impactar lá na expulsão. Ah, eu tenho um post também de banquinho. vou botar um post de banquinho. Vocês tudo correm pra lá. E olha, assim que é que a gente acabar aqui. Quatro apoios de quatro. Isso, isso, de quatro. Você pode estar dentro da banheira, você pode estar na cama, você pode estar no chão, qualquer lugar. E aí, o que tiver de dicas assim, eu vou colocar nos stories pra vocês verem. Tá bom? E aí, pessoal, mais alguma pergunta? De nada, sol. Sol, mãe. É sol, é solante? Sol, mãe de meninos? Obrigada, Mari. Obrigada. Obrigada, gente. É muita informação pra gente fazer num tempo curtinho. mas espero ter contribuído, né? Vocês, pelo menos, procurem saber mais. Igual eu falei, parto é estudar, não é chegar lá e vou parir. Não, você tem que saber das coisas sim pra você ficar tranquila. Obrigada a você, Marina. Ó, a Luana! Ai, gente, paciente minha, Lulu. A Luana, a gente se encontrou mais no finalzinho, né Luana, da gestação, mesmo que foi menos, mas plantar uma sementinha lá. Dani, Dani, gente, pegou uma dica lá, Dani não era minha paciente, viu uma dica lá que eu postei, na hora do parto lembrou, e nem nasceu, que foi o posicionamento dos pés. Ah, querido carinhoso do marido, da Soraya. Priscila, aí ó, Pri, Pri tá na reta final, vai ser reta final, vai ser partaço, Pri já tá estudando bastante, preparando a musculatura pra dar tudo certo. Lupe, Augusto, meu primeiro parto, tô desorientada, calma. Você tá com 39 semanas, tá assim, no atalho da beirada, mas, olha os stories que eu vou postar, lê, vai, você vai conseguir, você vai conseguir, vai com calma, respira, confia no seu corpo, no seu bebê, vai dar tudo certo. Vou ganhar pelo SUS, então não sei não, viu? Ó, aqui em Belo Horizonte, tem uma maternidade excelente, que é que, mesmo que seja tudo SUS, que seja tudo de plantão, a acolhida é linda, linda, melhor que maternidade privada, sabe? Então, dependendo de onde você estiver, você pode até, é, ter boa resposta, tá? Agora estou com seis meses, quero na banheira, de quatro de costas, sempre vai ficar taço, banheira lá, seu pelinho todo, aquecido pela água, e bebê nasce na água, vai dar tudo certo. Laceração de primeiro grau, nossa, ótimo, só pele e mucosa. Ah, fez fisioterapia pélvica, muito bem, muito bem, muito bem, ótimo. É de contagem, é de contagem, eu não sei como é que é o esquema, mas, é, quanto mais tranquilo, informado você estiver, até pra você não ser submetido a intervenções desnecessárias, melhor. Então, estuda aí, nessas últimas, semaninhas que você tá, alinha com a sua parceria, e fala assim, olha, se você estiver vendo que o pessoal tá conversando muito, eu vou ficar estressada, pede o pessoal fazer silêncio, pra ele ser o seu, ou ele, ou ela, não sei quem vai ser a sua parceria, ser a sua, ou seu, guardião no momento do parto, pra te defender, das coisas ruins. Ah, Nelson, é chique, muito bem, Nelson é ótimo, ótimo. Muito bem, muito bem. bom, enfim, gente, então, eu vou finalizar aqui, estou à disposição, vou botar, então, esse monte de post que eu prometi lá nos, meus stories, pra vocês verem, e foi um prazer conversar com vocês, até algum dia. agora, na sua situação, vou pensar físico, e se exagir, isso foi ótimo, tá? Isso mesmo. Gente, boa noite, um beijo, e qualquer coisa, estamos aí, tá bom? Tchauzinho.